Prontinho, já estamos aqui em sequência ao vídeo anterior, só configurar os meus controles aqui, vamos ver se nós pegamos os dois alvos novamente, só que agora vou dar uma mudança aqui, o primeiro alvo, pera aí, o primeiro alvo eu vou pegar com sensor de TV e o segundo eu vou tentar pegar com TGP, porque o primeiro alvo não precisa estar marcado com laser e o segundo que tem de estar com TGP, precisa, vamos colocar o nosso sensor de TV ali em cima do alvo, beleza, pera aí, dá um zoom aqui, vamos pegar o alvo da esquerda com sensor de TV, o problema é a distância, né, não dá tempo de você travar os dois, pera aí, opa, que beirada, beleza, vamos aumentar essa energia aqui, vamos passar o Maverica aqui para a nossa tela esquerda, vamos dar um zoom aqui, estamos a 15, opa, beleza, beleza, ou não vai dar tempo de configurar o TGP para o próximo, vamos bora lá, 14, mais um pouquinho, dois alvos na nossa tela aqui, prontinho para ser capturado, estamos fazendo um teste aqui com AGM 65G, estamos usando o pod de marcação laser, vamos dar uma olhada lá fora, só que quando você usa ele, você tem de esperar o alvo atingir, desculpa, o míssil atingir o alvo, porque ele está marcando com laser, e com o pod de TV não precisa isso, agora aqui eu estou com o alvo travado no pod de TV, a ideia é usar os dois, vamos ver se dá tempo aqui, vamos dar tempo aqui, vamos ao, nossa senhora, tá difícil hein, vamos selecionar o Maverica ali, beleza, selecionado, estamos a 8, só ligar um freio aerodinâmico aqui para diminuir a nossa descida, olha lá, 7, qualquer coisa pode travar, fogo, beleza, beleza? e E aí Beleza, disparei os dois Porque esse aqui é através de laser Tem que esperar ela atingir o alvo Olha lá o laser ligado, fire Uma hora dessas Os caras já estavam atirando no C Olha lá, atingiu um E o outro está indo com o laser Já já ele chega lá Cadê você? Olha lá, beleza É lógico, temos de criar algumas Táticas para ficar bem longe de uns caras Desses, né? Se fosse um esquilo já estava metendo bala na gente Acho que o vídeo foi útil, né pessoal? Dá um joinha aí Fazendo o favor Sabe como é que é o YouTube? Esses caras cortam a gente quando não tem like nos vídeos Valeu pela força Espero que tenha sido útil Fui! Fui!